salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo hoje vamos fazer a embreagem da riva 500 r riva 500 r é a famosa cb300 2 cilindros então como vocês viram no último rolê que a gente foi dar na rua com ela aí é a moto começou já a partir da embreagem então a gente já vai fazer a embreagem e melhor a gente vai fazer passo a passo mostrando pra vocês e tem um detalhe mais na hora ainda é essa embreagem que é diferenciada é uma embreagem de competição é um motorzão isso aí é inclusive a gente tem essa embreagem no mercado livre vai ter para vender essa embreagem quer dizer já tem para vender faz tempo né essa embreagem mas na verdade eu nunca divulguei em nenhum vídeo então vai adivinhar o disco amadeirado é isso aí entendeu espinha amadeirado e o principal principal que é a nossas molas que a gente desenvolveu já faz uns dois anos a gente já mandou desenvolver essas molas e mano faz sucesso dentro do brasil aí é top mano certo ó e vocês veem como que bagulho é top que aqui não é uma cb300 não é 500 cilindrada então a gente vai embreagem no motor de 500 cilindrada então imagina na sua twister ou na sua cb300 porque tem para twister e para cb300 se eu não me engano quando você comprar num site vai 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 em maladinho com caixinha vai depender então rapaziada tá passando aqui o site da autogiro www.autogiromoto.com para quem não quiser comprar no site também vai estar o link embaixo das contas do mercado livre mas do site é o que é mais barato então vai segurando então vamos meter o pau nessa embreagem chega mais na hora que eu desmontei aqui mano eu tive duas surpresas duas surpresas a primeira eu tava percebendo que depois que abrir a tampa de válvula aqui tá muito sujo o motor tava com pouco óleo sabe tá marcando os balancinhos sabe os bancal aqui tava sujo mas tampado mesmo a peneira então galera é tem que tomar muito cuidado com o nosso pornário que abre o motor ficar secando 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 com um bando sabe não é um ar para secar com um ar já é resto de cola e fica para fechar a tampa já cabeçote é e outra coisa que você falou do pano geralmente quando você passa o pano é rango para afiar rápido fica afiar e o óleo joga tudo aqui na peneira joga tudo aí ele fecha a peneira se for resto de cola ele vai ficar os pedaços aqui não vai chegar a fechar mas o pano judia então seca com um arzinho fica filé e outra coisa também Henrique aqui ó a embreagem mano tava zoado mano aí tava tudo zoado isso aqui que eu tenho uma lavada vai saber desde quando a embreagem tá rodando sem sem fazer né mano é porque essa embreagem tá desde quando o motor virar do riva isso então vai saber de quando a embreagem que ele colocou tá rodando lá rodando verdade aqui no caso galera é eu vou usar os mesmos discos você entendeu esses discos aqui é muito difícil estragar aqui tem que prestar atenção com a um comprimento dele aqui a largura dele né é esse aqui tá filé não fez calo então eu não vai penado geralmente quando esquenta muito em pena queima a embreagem eles empenam né falta de óleo alguma coisa então resumindo além da gente vender esse kit aqui a gente vai dar um passo a passo de como preparar embreagem é isso mesmo isso mesmo ó eu vou mostrar a a diferença da embreagem original para a nossa embreagem não sei se eu consegui pegar na da mola da mola ou verdade da moto aí ó ainda bem que tem o corretor aqui do whatsapp corretor do google ó olha aqui rapaziada só de comprimento dá uma olhada na diferença foca aí tio aí ó ó essa mola aqui ó ó tá bom essa mola maior é a que a gente vende junto com a embreagem a outra é a mola original galera dá uma olhada também na na grossura da mola é bem mais forte e ela é mais passada porque panando não dá imposto de mola é para não ter aquele problema de ir a próxima não querer ficar assim é isso aí e tem uma coisa que às vezes a galera reclama um pouco quando você acaba de montar embreagem sabe quando você aperta moto ela gruda e ela tipo assim ameaça querer andar sozinho mas daí mano é só você dá uma voltinha dá umas puxadas com ela ela já senta é na hora que sentar na hora que sentar meu amigo ou a minha cb300 quando eu tinha que saber 30 vermelha todos o motor preparado que eu fiz nela era a mesma embreagem e a moto foi embora com a mesma embreagem e de certeza que está com a mesma embreagem até hoje o nosso protoc a gente nunca fez só fez uma vez só fez ou fez só quando montou o protoc nunca mais fez então a gente vai ensinar o nego bala vai ensinar que eu só vou filmar um passo a passo de como você preparar você vai usar suas peças é isso aí só que você vai precisar desse kit aqui é isso aí então rapaziada entra na descrição aqui compra esse kit aqui que é o disco amadeirado e as molas de competição certo essas molas aqui não existe no brasil só a gente tem essas molas aqui vocês vão achar mola de competição mas não vai ser nossa essa daqui a gente mandou fazer e foi testado e comprovado uma coisa que dá certo e se para tirar sua moto pode devolver que a gente devolve seu dinheiro beleza rapaziada então qual que é o passo aqui agora a gente vai jatear mas em casa não tem um jato não precisa ter na sua casa vai numa retífica num amigo que tem um jato e manda jatear mano paga baratinho eu vou antigamente eu não tinha a gente não tinha jato não tinha tinha que fazer do jeito que um jeito mais próximo do jato era pegando o lixando pegar uma lixa larga isso aí sabe uma lixa bem grossa aí você vem com o disco em cima dela por inteiro um lugar plano né porque senão lixa mais um só que também não pode deixar muito não afina aí quer dizer não vai patinar tá vendo aqui aquele é liso olha ele tá liso correto você tem que deixar ele áspero é isso aí eu já vi uns doido passando na lixadeira fazendo os cortes na lixadeira mano não pode fazer isso rapaziada então lixando é uma opção boa mas eu prefiro a opção do jato então se você tem um amigo próximo que tem um jato é o ideal é o ideal então vamos lá marco nesse jato mostrar pra galera vamos eu só vou falar porque tem que ser o jato por causa que aqui você não consegue lixar ó é você entendeu e lá no jato pega tudo vamos lá pro jato vamos lá pro jato nego bala tá chegando aqui na parte do jato aqui é um segundo andar é não é o terceiro andar terceiro né o primeiro andar já tava lá embaixo é não aqui é o primeiro é o solo eu tenho um negativo e um positivo é igual choque sim é igual choque agora aí ó ó neguinho peraí resumindo então você não vai falar só um pouquinho que aí a gente vai gravar agora aí galera ó aqui é a partir de dentro do jato olha aí ó já colocou leve aqui agora vamos fechar aqui senão vai com uma pó na cara e vai ficar jateado tudo prateado tudo prateada vou ficar um prateado ela ela olha aqui rapaziada como que trabalha como que funciona o jato ela ela o oi tudo ó ela o motorzão do negócio ali é forte que o bobo e puxa tudo deixa eu ver aqui ó e ó então tem essa зрita aqui se a galera der um problema na turbina aqui rapaziada ó já tá em manutenção tá tá sem a turbina aqui mas dá pra jatear só que aí não vai esfrar o pó vai virar uma neblina de pó aqui ó ó E assim vai, Pajado, como se você tem um jato de algum amigo ou outro? Tem aquele jato caseiro também. Já viu o que os caras fazem? É, coloca areia, dá certo também, filho. É, eu vi um pessoal fazendo com garrafa. Passa o ar dentro da garrafa. Passa o ar e depois sai, é isso mesmo, jato caseiro. É baratinho, mano. Já tem um tupão, que esse tupão de pintar portão já dá. Dá certo também. Aí vai bem lentinho, vem aí pra garrafa e dá certo. É isso aí. Então vamos esperar aqui, finalizar aqui. E aí eu tiro pra mostrar pra vocês como ficou. Ficou pronto, nego bala. Olha aí o trem, ó. Tá zero bala. Deixa eu pegar os outros discos aqui. Aí, ó. Olha aí, galera, ó. Tava tudo feio, né? Olha como ficou aqui, ó. Ele ficou até brilhando. Tá áspero, mano. Agora ficou bem áspero, né? Olha os discos, ó. E pode ver que não teve desgaste, porque a gente não lixou. Lixando ia ter desgaste, agora aqui não. Exatamente. Então agora o neguinho vai lavar e a gente vai começar a fazer a montagem. Então vamos continuar a nossa embreagem caseira. Agora pode ser a mais embreagem caseira, mas eu não tenho um jato em casa, eu não tenho nada em casa, rapaziada. Dá pra fazer. Dá pra fazer igual eu mostrei pra vocês. A gente fez aqui no jato porque a gente tem um jato, mas a gente explicou e dá pra fazer essa embreagem caseira. Então, a roxinha aqui. A roxinha. A roxinha. A roxinha. A roxinha. A roxinha. Encaixou bonitinho. Olha lá. Esse motor aqui, ele é um motor de 500 cilindrados, só que a parte do sistema de embreagem continua sendo uma embreagem original de CB300. No caso aqui de twister, né, que esse motor é um motor de twister. Né? Tá? Não pode esquecer da roela aqui. É, tem a roela. Ah, e outra coisa também. Como vocês estão vendo aqui, quatro molas porque é twister. A CB300 vai cinco. A 300 vai cinco molas, tá rapaziada. É que aqui vocês estão vendo uma CB300, mas com motor twister. Então as vezes o cara vai estar assistindo e vai falar assim, mano, mas o cara tá faltando, montando função é uma mola. Então não é, rapaziada. A moto é uma CB300, o motor é um motor de twister. Exatamente. Diferenciado, dois cilindros. Vai ter muita gente que vai estar assistindo esse vídeo aí, sem, tipo assim, ver a nossa história, né. É, sem ver. Então vamos explicar isso aqui. Isso aqui é um motor de twister. Dois cilindros. É dois cilindros. Então as vezes o cara vai estar pulando e não vai estar percebendo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É um motor de 500 cilindrados, mas não é um motor de CB500, é um motor de twister juntado, soldado um no outro e virou 500 cilindradas. Feito pelo nosso parceiro, Riva Retifica. Aí, ó. Dois camuramento, só na borboleta. Como assim, o metanol, como vocês viram aí. Como assim. Ótimo vídeo. Também. Vou pegar aqui o... Ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha quem que é o bravo, ó. MM Race Full. Cê é? Não esquece. Começou as montagens. Ninguém já lubrificou os discos. Eu falei que o discos já tá melado. Melado, gente. Então, rapaziada. E outra coisa também, na hora de vocês colocar o discos aqui, ó. Esses discos aqui, os separadores de ferro. Cê pode ver que tem um lado que ele é meio baulado e um lado que ele é meio reto. Dá pra perceber. Procura colocar todos do mesmo lado, certo? Em vez de, tipo assim, colocar um baulado pra lá, depois coloca outro baulado pra cima. Aí... Tipo, não vai influenciar muita coisa, mas... Mas segue um padrãozinho, né? É, monta um padrão que vai dar bom. Vai passar de ano, certo? Então, ninguém tá fazendo aqui. Ó. Disco sim, disco não. Disco sim, disco não. Disco não, gente. Aí, ó. Disco não, disco sim. Todos os discos jateados. Top de linha. Ó, o Nego Bala tá montando aqui, ó. Ali, ó. É meio difícil de encaixar mesmo, mas dá certo. Só ir com paciência. Só ir devagarzinho ali que encaixa, rapaziada. Vai mexendo devagarzinho. E daí qualquer mecânico faz, né? Exatamente. Pronto esse trem aí? Prontinho. Aí, ó. Aperteou tudo bonitinho, ó. Todos os parafusos. Colocou as molas preparadas. Certo. Então, só fechar a tampa agora. Só fechar. Então, vai ter outro rolê na rua, então, de novo? Vai. É, né? Pra testar a embreagem, né? Vai. Então, rapaziada, ó. Nego Bala vai fechar aqui agora. E a gente vai pra rua. Dá aquele rolê que vocês gostam, né, galera? Tá gostando desse motorzão aqui, viu? Tá, né? Ficou bom? Tá, né, mano? Top motorzão. Vai fechar agora, né? Vem potência, a junta. Ó, na hora que vem potência, a junta deu blue off. Na verdade, ó. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu tenho certeza que a junta zoou por causa das porcas do prisioneiro. É, né? A porca espanou, soltou a rosca. A junta não conseguiu segurar a pressão. E agora a junta vai zoar de novo? Ah, não tem junta, né? Não tem mais, né? Mas o biote maior aqui, eu volto com medo desses prisioneiros, mano. É mesmo? Vê se vai aguentar mesmo. Porque aquece de muito, muito esse motor aqui. Vou meter o pau até ele aguentar. Vou colocar um radiador maior aqui, ó. Que é o Twister que tá aqui, né? É, que o motor já... É, certo? Vou colocar uns quatro radiador Twister. Não, colocar um radiador e um... Uma ventulinhazinha, mano. Porque é o mesmo motor que você vê que tem. Aí, top. Então, rapaziada, o neguinho vai montar aqui. E a gente já vem pra dar aquele rolê na rua. Tomara que não dá nenhum problema agora. Porque na hora que ela vem pressão mesmo, a embreagem foi beléleu, né? É. Mas agora, pelo menos, a embreagem já não vai dar mais problema. Exato. Então, a gente se encontra ali dando aquele rolê top. Hora de testar a embreagem. Será que ficou boa? Deixa eu dar uma partidinha aqui. Eu vou abrir a bateria já que não... A bateria já ficou parada, né, mano? Então a bateria já não tá mais entrando. Também é o tamanho do motor, então... Já sabe, né? E aí? Tenta dar uma ligada aí pra nós já subir lá pra arriba. E testar essa embreagem aí ficou boa mesmo. Essa embreagem. Opa, pegou, pegou, rapaziada. Aí, ó. Têm balas de trem. Parece uma CV500, né? E se passarem acontece lá pra baixo, galera. E eu desculpe. Ai, a secos de calculada. Odetta Vai acertar os direitos. Estou pronto, Henrique. Deuta da na meida. Mandaram c temptation tem problema. Brasinha ficou filé do boi. Grudando, grudando? Então vamos dar aquela puxada aqui. Agora tá com capacete, agora pode né? Então. Agora pode, agora tá com capacete, mete o pau então né? Ficou boa mesmo, neguinho? Vamos ver. Top? Vamos ver então, vai. Vamos ver o que, oito aí. Vamos ver oito, vamos ver oito. Rapaz, é maluco pra tirar, hein? Eita, a cor tá serena, o negócio vai mesmo, rapaziada. Rapaz, hein? Opa, quebrou a corrente. Rapaz, a gente tinha quebrado a corrente, meu. Rapaz, que coisa linda a moto, hein? Eu acho que eu coloquei muito óleo, hein? Eu coloquei muito óleo. É mesmo? Por quê? Nossa senhora, a certeza. Tem brecha, aprovada? Pronto. Então é isso então. Embreagem pronta. Filha do voo, rapaziada. Então é isso aí. Vocês gostou? A embreagem tá aqui pra comprar e é só seguir um espaço pra fazer uma. Certo? Até o próximo vídeo e tchau, obrigado.